O presidente Jair Bolsonaro afirma que o valor do auxílio emergencial é o que o governo pode pagar. De Brasília, Antônio Maldonado. O presidente Jair Bolsonaro sugeriu nesta terça-feira que aqueles que estão insatisfeitos com o valor do auxílio emergencial procurem instituições financeiras e contraiam empréstimos. Bolsonaro reconhece que o benefício pode não ser suficiente para suprir necessidades básicas da população, mas argumenta que é o que o governo pode pagar. O presidente, inclusive, contradiz um estudo publicado em abril pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, que aponta que mesmo com o auxílio emergencial, 5 milhões e 400 mil brasileiros passaram a viver abaixo da linha da pobreza durante a pandemia. Só dois países da América Latina diminuíram a pobreza. Foi nós e, se não me engano, o Panamá. Você não vai ver esse lugar nenhum na imprensa aí. Qual país do mundo fez um projeto igual o nosso, no momento de crise, que foi o auxílio emergencial? Nós gastamos em 2020 com o auxílio emergencial o equivalente a 10 anos de Bolsa Família. E tem gente criticando ainda, falando que quer mais. Como é endividamento para o governo, quem quer mais é só ir no banco e fazer empréstimo. Bolsonaro alega que não tem qualquer responsabilidade em relação à situação econômica do país. Apesar de reconhecer que o lockdown pode retardar o avanço do coronavírus, o presidente critica as medidas de restrição impostas por prefeitos e governadores. Agora, quem fez isso aí foi de forma irresponsável, porque não existe qualquer comprovação científica que o lockdown evita você se contaminar. Pode atrasar, se contaminar até mais tarde. Pode até acontecer, mas você vai ficar fazendo lockdown até quando? Bolsonaro também voltou a afirmar que caso tome qualquer atitude contra as restrições impostas por governadores e prefeitos, mesmo que essa medida adotada por ele seja inconstitucional, contará com o apoio de todo o seu ministério. Nós não tomaremos nenhuma medida que ultrapasse as quatro linhas da Constituição. Mas pode ter certeza, se porventura tomarmos, todos os 22 ministros, todos os 22 ministros estarão perfeitamente alinhados conosco. Que acima do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, há o poder do nosso povo. O presidente também reconheceu nesta terça-feira que o Brasil vive o que definiu como um problema de inflação. A saída, segundo Bolsonaro, é investir no livre mercado e aumentar a produção, e não seguir o exemplo da Argentina, que, como disse o presidente, proibiu a exportação de carne para baixar o preço e o povo se alimentar com carne mais barata. De Brasília, Antônio Maldonado. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. É verdade, todo poder tem que emanar exatamente do povo. O presidente Jair Bolsonaro comentando as críticas que recebe sobre esse pagamento do auxílio emergencial leva a críticas do PT. Isso significa que o Partido dos Trabalhadores considerou muito bom e um grande evento este plano emergencial. O Brasil, proporcionalmente, foi o que mais reagiu contra a pandemia. Mas há um momento que é preciso desmamar. E isso está sendo feito gradualmente. A redução, R$ 150,00 em média. Não é só alguns vão receber mais. Veja bem, durante este período, o governo gastou mais de R$ 340,00 bilhões de reais. Bolsa Família, este ano, 2021, tem um orçamento de R$ 34,00 bilhões. Significa mesmo 10 anos de Bolsa Família em apenas o evento contra a pandemia. Isso reaqueceu a economia pela base, lá nos municípios. Mas não pode ficar eternamente. Isto cria dependência. Então, está certo. A economia tem que voltar a andar com as próprias pernas e isso está acontecendo.